Futuro VIP é a escolha ideal, hein? Desde a educação infantil até o vestibular. Tem sempre uma unidade bem pertinho de você. Invista na manhã, matricule-se já, acesse futurovip.com Mais uma vez tirando. Ainda insistindo o Flamengo. Luiz Felipe, bola com o Giovani. Já na área, Giovani fez o cruzamento, vai pintando o segundo! Quase que chega no nosso set. Recuperação do Flamengo, bola aqui com o Johnny. Muito bem na partida, né? Tanto ele quanto o Iago. Agora dois em cima do Pablo. E olha o que ele fez, hein? Conseguiu o passe! Recuperação do Atlético. O passe foi rápido. Chega aqui. Mais uma vez o Johnny ganha. Teve um desvio no meio do caminho do David Viana, mas não é o suficiente para cortar o Johnny de novo. Dois minutos de jogo. No último, quatro pontos. Cinco jogos, uma vitória, um empate. De novo o João Vitor. Levantamento. Chega a defesa cortando mais uma. Trabalhando com o Iago. Aí vem o Johnny. Pablo. Aí o Johnny. Tinha sido na Copa Rio, né? Mas eu acabei trocando aqui. Ele chegou a jogar a primeira partida do Brasil. Era do Alan Santos. Não funcionou a jogada do Mengão. O Zuma está mudando a estratégia, por isso que as jogadas estão sendo mais agora. Bola. Arremessa na área. Tira a defesa com o Johnny. Mas a defesa fez o corte parcial. Johnny. Boa na bola. Pelo Gabriel Feitosa. Mas o passe na sequência saiu errado. Subindo pela esquerda. E se multiplicam os atletas. Thiago, teremos parada. Na direita. Boa virada. Bola mais à frente com o Juliano. Marcação em cima dele do Johnny. Ando dentro de campo, né? Estava sentindo um pouquinho ali. Saiu. No ano, na temporada. Com dois. Jogos aí sem vencer. De canhota ele faz o passe. Está pedindo aqui na esquerda o Ítalo. Deixando que o Flamengo ainda vença e que continue vencendo, né? Vitória. Mais uma vez a gente volta a ressaltar quanto que é importante nesse... E agora o Pedro que vai fazendo ali pelo centro. O Johnny lá pela esquerda. E o Pedro... O Pedro não. O Iago aqui pelo lado direito. Saiu curtinho. Muita gente do Atlético na área. Tenta o Mengão. Ih, hein? Ele quer chegar. E é claro que é uma brincadeira saudável entre eles. Super amigos. Garçom. Mas como uma proteção ali na área. Chegou até a fazer uma linha de três já no finalzinho do jogo, né? Ele quer uns... E deixa o like. Ele está com a meta de 3 mil, hein, nação? Ele está com 2.200. Pouco mais. Informações da Marina Damas. Quando vem subindo o Mengão. E já chamaram ali, já pegaram o quadrinho tático, né? Para ver alguma mudança. Bola. Toda tranquilidade do Pablo.